Fala galera, tamo aqui buscando dinheiro pro pagamento Tamo aqui no caixa eletrônico Vamos ali sacar uns money's Fala galera, tamo aqui no caixa eletrônico É isso aí galera, sacamos o dinheiro aqui Agora vamos apagar o rapaz que fez a pintura do nosso carro Tá fazendo o polimento agora lá Vamos terminar aquele trabalho Depois a gente volta aí com novos vídeos pra vocês Inscreva-se no canal E ative as notificações clicando no sininho Assim, sempre que eu postar vídeo Você vai receber antes que todas as pessoas do planeta Obrigado Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pra vocês que acompanham, eu trabalho mais um dia aqui Tá, eu acho, na finalização aqui Nos últimos detalhes Vai ficar alguns arrematos pro dia seguinte Por causa, semana que vem Por causa que tem que esperar o verniz, dar uma secada Bem, uma puxada Porque senão vai ficar um serviço meio grosseiro Rapazão, explicado aqui Vou mostrar pra vocês aí como é que tá ficando Olha o brilho A diferença Aqui lá de cá já foi feita Olha a diferença Do brilho lateral Olha o espelhamento da pintura Deu outra cara pro carro, olha Aí, vocês conseguem literalmente me ver pela pintura Isso aqui ainda tá sujo ainda Tem que dar uma lavada Quando deu uma É, olha aí a diferença Literalmente Dá outra cara pro carro Tá fazendo ainda Por isso tá bem tampado Ainda todo Tá adesivado Tá nos arremates Sinais aí Hoje termina Ainda vai fazer a frente ainda Tá fazendo a lateral Olha o brilho Aí sim Tem qualidade, ó Depois que eu lavar pra vocês Vocês vão ver melhor aí A finalização Mas o espelhamento Ficou magnífico no vídeo aí Vocês vão ver aí, ó Outro nível Aí galera Tão dando polimento aí Aquele brilho total na pintura Tem que saber fazer Literalmente Eu não arrisco a fazer um trabalho disso Se para um pouquinho no lugar errado A pintura já queimou Aí é só pintando de novo Aí gente Vocês falam que mulher não sabe trabalhar Aí é o trabalho de qualidade De uma mulher, ó Muita gente que critica por aí Que mulher não sabe dirigir Não sabe trabalhar Sabe sim É só ensinar corretamente Ou fazer o curso corretamente Que aprende com qualidade Aí, ó Olha a eficiência Muita pessoa critica na internet Fala que mulher não sabe fazer nada Ih Você só coloca coisa de nada? Não, de tudo um pouco Da minha vida Sim Olha esse vídeo Dessa pintura, galerinha Dá pra ver Eu litidamente Aí, ó Rapaz, agora o carro vai ficar com outra cara Imagina Enceradinho Dando aquelas voltas Vocês vão ver muitos eintos legais por aí E aí Dando a língu Dando a língu Dando a língu Vamos lá. Rapaz, que brilho. É, gente, deslá-lo com até os trincadinhos que tinha aqui, gente. Esses dois trincadinhos conseguindo a BR. O caminhão jogou uma brita no capô aqui e pegar no para-brisa. Quase que trinco o para-brisa essa brita. Era uma britinha grande, fez um tec-tec. Pulou duas vezes, quase. Mais um pouquinho ela tinha trincado o para-brisa. Tem até a marca no para-brisa. Depois eu vou mostrar para vocês a marca ali dessa pulada que deu quase. Aí tirou essas duas casquinhas. Foi na viagem para a trocantina. Salve, galerinha aí. Carro polido, entregue. Só o ouro, sem detalhes. Ele vai dar um polimento depois que ficou um pouquinho grosso o verniz. Mas, só o ouro aí, ó. Sem riscados. Trabalho de qualidade. Eu vou gravar um vídeo da loja do rapaz. Muito bom serviço. Muito bom polimento. Um preço camarada. E é isso aí, galera. Obrigado a todos. Valorize o que você tem. Cuide-te. Não tenha inveja do próximo. Tenha amor ao próximo. É nóis. Valeu. Um abraço. Se inscreve aí. Deixa que like. Termineu o brilho aqui. Porque está brilhando tanto. Tem até diminuir o brilho na câmera. Tchau, tchau.